Olá amigos do canal do Pescador Solitário, essa é mais uma pescaria para vocês e dessa vez camarão artificial fazendo o maior sucesso no canal de Cabo Frio, muito peixe, muito peixe, pampo, robalo, arrebentando, saiu de tudo, barana, pescaria assim ó, inartificial, muita esportividade, muita briga na ponta da linha, bacana, camarãozinho de silicone, em breve vou estar mostrando para vocês o sistema e como fazer, como fazer, não vou colocar nesse vídeo, guarda essa expectativa aí, vou mostrar para você como buscar, como fazer o chicote, como fazer esse sistema para pesca com camarão artificial, está até aqui na minha mão ó, camarão artificial ó, a pernada bem longa aqui o camarãozinho ó, tem mais de um metro de pernada, chumbinho ó, exatamente isso aqui ó, eu espero que dê para ver um pouquinho aqui ó, camarão ó, camarão artificial, vamos nessa, pescador solitário e seus amigos pescam de artificial, natural, isca viva, pesca de tudo, abraços especiais do canal do pescador solitário, meu amigo Júlio, do grupo aqui do pescador solitário, tá, e principalmente para o seu filho, vai estar aparecendo na fotinha aqui atrás de mim, Felipe, ele que me abordou no canal, Felipe veio até mim, ainda bem né Júlio, porque a gente se fala pelo grupo, mas não dá para conhecer todo mundo, tá, Felipe, você vai ser um grande pescador, um forte abraço do tio pescador solitário, que Deus te abençoe, continuando aqui os abraços, José Antônio de Vitória, forte abraço meu amigo pescador, Ricardo Borges e seu filho João Mateus, forte abraço Ricardo e João, que Deus abençoe a família, Davidson Miranda de Campo dos Goitacazes, forte abraço meu amigo, Jefferson Barreto e seu filho Vinícius Barreto, família Barreto, forte abraço para vocês aí, obrigado por assistir os vídeos do pescador solitário e seus amigos, é, para terminar, Josué e a equipe Bora Pescar de Brusque, Santa Catarina, forte abraço para o Josué e toda a equipe aí de Brusque, muito peixe para o canal, estava o meu amigo aí André nessa pescaria arrebentando, ó, chicotinho, chicotinho aqui ó, sistema de pernada longa, em breve, fica o mistério do nome, em breve vou estar ensinando a fazer esse chicote no canal do pescador solitário, que Deus abençoe a todos, curtam muito peixe no canal de Cabo Frio, na isca artificial, camarãozinho, de silicone, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima pescaria. Olá amigos do canal do pescador solitário, ó, chegando aqui no canal de Cabo Frio para mais uma pescaria, eu e meu amigo Andrezão, vamos nessa Andrezão? Vamos na área aí, vai dar peixe aí? Muito peixe, tenho certeza. Na artificial? Foi só artificial, hein? Só na artificial, só no camarãozinho de silicone, materialzinho levinho, ó, vai estimular, vamos lá, da Shimano, tá, mulinetezinho Okuma Revenge, linhazinha 14, e ó, cadê o... Esse aqui é o autor da festa, ó, ó, aqui é a criança, ó, que vai pegar muito roubalhinha aí hoje, hein? Vamos nessa, chegando, vamos lá Andrezão? Esse é o canal de Cabo Frio, Andrezão, ó, espetáculo. Vamos nessa, muito peixe para o canal. Vamos lá Andrezão, vamos lá que vai dar muito peixe, hein? Ó, a maletinha tá cheia, ó. Olha o Andrezão aí na artificial, hein? Dig head, André. Vem, vem com ele. Nada, ele faz isso mesmo. Aí o roubalhinho, ó. Aí, o ataque. Aí. Primeiro lançamento, dá um shot aí. Primeiro lançamento do André, estreia, ó. Estreia, dá um balhinho aí pra brincadeira, né? Bacana, vai pra vida, André? Vai pra vida, né? Pequenininho. Ó. A gente vem brincar só. O objetivo é só brincar. Bacana, André. Vamos lá, vamos fazer, vamos pra soltura. Vamos pra soltura. Aí a soltura, hein? Ó. Ó. Vida. Foi pra vida. Parabéns aí, André. Show de bola. O meu pescador solitário. Ó. E vai sair mais, hein? Vai sair grande agora, hein? Abre mais a imagem, deixa pra ver o trabalho do lado. É, eu já cheguei pertinho, tô no máximo aqui, dá pra pegar. Ó. É muito peixe pro canal, é toda hora. Ó. Ó o balinho aí, ó. Não falha, né? Ó o camarão. Tá lá na boca dele, ó. Não falha, toda hora tem, ó. Bacana, vai pra vida, né? Ó o offset, ó. Show, né? É que Andrézão vai pra vida. Vem pra cá, rapaz. Já... Show de bola. Ó, vamos ver o que que sai aí, hein? Vou pra dentro, hein? Ó. De novo, tá lá, hein? Vamos ver o que que sai aí. Toda hora tem. É muito peixe pro canal. Solitário e seus amigos artificial. E o bicho vai pegar aqui, vai sair. Show de bola, Andrézão. Daqui a pouco vem o Tela aí. Põe em tempo real, vê se bate nessa. Ó, vem de novo, hein? É toda hora, hein? Aqui, atrasado. Aqui. Seiva de baralha, Matézão. Olha o lindo, olha lá, vê. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó o salto, ó o salto. Olha aí que sai. Olha aí que sai. Olha aí, que sai. Olha. Toda hora tem. Ih, charutou. Olha como é que engoliu. Olha o camarão de tal. Aí, olha o bocão dela. Olha onde o camarão tá. Tem alicate ali? Não trouxe. Rapaz. Ó, Andrézão. Foi pra vida. Mais uma. Obrigado, Andrézão. Obrigado, Andrézão. Você botou... Tio Bait, né? Tá com o Tio Bait, né? Embaixo. Sapim? Eu não costumo usar aqui, não. Não, é só o receio de perder. Ah, sim. Só pra atrair, né? É muito peixe, hein? Já deu outra catucada, André. O que é? Você corta, né? Aí. Acho que tá demais. Esse é roubalo. Ó, vem aqui, ó. 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 Que lápis. É pompa, Andrézão. Que pompa, hein? É pompa, raio pompa. Ó o pompa. Filma ele, André. Que lindo. Vem pro papai, vem, vem. Vem pro papai, vem. Aí. Xô, Alex. Que maneiro. Que espetáculo, ó. Ó. Camarãozinho na boca dele, ó. Vamos nessa, hein? Que lindo, ó. Foto de capa, hein, Andrézão. Ô, moleque. Calma, garoto. Pampo no canal. Pampo no canal é um luxo, hein, ó. Solitário. Partiu pra dentro, ó. Camarãozinho. Vamos nessa? Anzalzinho offset. Camarãozinho de 5. Ó. Bacana. Vai pra vida, ó. Ó. Que mergulhão. Ó, lindo. Muito lindo. Mais lindo é ver ir embora assim, ó. Show de bola. Olha. Foi pra vida, hein. Olha o peso. Toda jogada que dá, ela bate, cacete. Já tá ligado. Ó. Não é o barana, não. Andrézão. Andrézão. Com muito peixe pro canal. Hoje eu não tô aguentando, não, hein. Eu tô cansado da outra pescaria. Ó. Pampo de louco. É o... Graçainha grande. Olha aí, André. Ó. Graçainha bonito. Ó o camarãozinho. Ó o camarãozinho. É toda hora. No anzalzinho offset. Camarãozinho de 5. Flu. Ó. Bacana. Vai pra vida. Mais bonito do que pegar é a sensação de soltar. Vamos nessa. Muito peixe. Não, roubá-lo. Roubá-lo. Não, rouba aí. Aí não, pô. Não, é o barão nem aí, pô. Não, é o barão nem aí, pô. Não, 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 não. Não saltou. Não saltou, mas o míssil é grande. Olha lá, ó. Vai embora, vai. 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 Vai aparecer no próximo vídeo também. inscrito. Como você chama, amigo? É Keleton. 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 Ó. Amigo Keleton aqui. Descrito. Descrito do canal. Vai dar um like lá. Já tá aqui no solitário aqui, ó. Vai jogar uma linha. Isso aí. Manda aí, manda aí que eu vou filmar. Esse arremesso aí vai sair o primeiro peixe aí, ó. Show de bola, Keleton. Boa sorte aí. Obrigado. Abraço. Boa tarde. Valeu. Show de bola. Onde o solitário e seus amigos vão. Tem sempre uma galera recebendo a gente bem. Muito inscrito. Muito peixe pro canal. Encerrando esse, ó. Vamos nessa. Canal de Cabo Free. Andrezão. Primeiro robalo no artificial, Andrezão? Primeiro. Primeiro onde? Bacana, ó. Saiu o primeiro robalo aqui do Andrezão. Rodolfo, meu brother, tá aqui, ó. Vai continuar aí na artificial. Valeu, Rodolfo. Boa sorte aí. E a gente encerrando por aqui. Pesca no canal. Deu bom. Saiu uns peixinhos. Ótimo. A galera vai continuar aqui. Bom, e a gente tá parando por aqui. Até a próxima pescaria, Andrezão. Bom, e a gente tá parando por aqui do Andrezão.